Olá investidores, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a atualização da nossa análise técnica da criptomoeda Chilis. E cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de mandar aquele like para você fortalecer o canal. Por isso você mostra para o YouTube que o conteúdo do vídeo é legal e que mais pessoas vão gostar. E se porventura você for novo, se for o seu primeiro vídeo, convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo que é sempre focado aqui no mercado de criptomoedas, tá bom? Vamos lá então atualizar a Chilis, que nesse momento está sendo cotada aqui a 10 centavos de dólar, né? E se desvalorizando 0,87%, a Chilis que tem aqui a média móvel de 20 períodos no diário levemente incursionando para cima, né? Um contexto aqui positivo, né? Essa linha branca aqui é a nossa MM20 aqui do diário. E nesse momento o preço está sendo cotado acima da MM20, que está aqui em 10 centavos de dólar, mas 10 cravado, né? Nesse momento aqui a cotação dela está em 0,1021, né? 0,121, na verdade. E a Chilis que teve alguns alvos que nós tínhamos traçado aqui nas análises do canal Atingidos, né? Aqui no dia 28 de junho ela veio buscar um alvo técnico que a gente tinha projetado aqui para cima, ela também buscou um alvo que a gente tinha aqui no dia 18, que estava ali próximo dos 0,08 de dólar que também foi atingido, né? E a gente vai ficar ligado nas análises do Bitcoin, porque o Bitcoin de repente, confirmando aquele pivô de alto e se projetando para cima, a gente pode ter uma expectativa de ver a Chilis vindo romper então esse topo que ela deixou aqui em 11 centavos, e quem sabe então ir lá buscar aquele alvo que a gente tem lá em cima que corresponde com aquele retângulo verde superior, esse retângulo verde aqui de cima, né? Se a gente projetar o alvo técnico bem cravado certinho, aqui no canal a gente costuma definir regiões de alvo e não alvo cravado, por isso que eu deixo os retângulos formando as regiões, a gente vai ter um alvo lá cravado nos 17 centavos de dólar, né? Isso no rompimento desses 11 centavos de dólar aqui, isso precisa ser um rompimento com candle de força, com volume financeiro, para ser um rompimento verdadeiro e não aquelas traps que a gente tem visto acontecer aí no mercado nos últimos meses e semanas, né? A gente também entende que essa região aqui faz sentido a gente ter um alvo e faz sentido a Chilis vir buscar esse retângulo verde aqui de cima, porque a gente tem aqui fundos que foram deixados dentro dessa região, mostrando que ela se comportou como um suporte no passado, e o suporte pode então voltar a ser retestado agora e dessa vez ele pode se comportar como uma resistência, né? Então faz sentido a Chilis vir retestar esses níveis aqui de baixo para cima agora, né? E aí aqui, só para mostrar para vocês os alvos que a gente vinha traçando, a gente tem esse alvo aqui que foi praticamente atingido, né? Que corresponde justamente aqui com o retângulo vermelho aqui, esse primeiro retângulo vermelho de cima, né? O nosso alvo está lá em 0,7 centavos de dólar, foi exatamente onde ela foi fazer a mínima desse período corretivo, né? E aí, em um cenário ainda mais bearish, a gente tem um próximo alvo aqui para Chilis, que vai estar aqui embaixo, então, na região já dos 0,05 centavos de dólar, correspondendo então com esse segundo retângulo, não sei se a minha câmera atrapalhou, espero que não, mas correspondendo então com esse segundo retângulo vermelho aqui, tá? De baixo. Esses são os níveis de preço mais importantes para Chilis nesse momento, tá? Claro, vamos ficar ligado no Bitcoin, que é ele que vai dar a direção para o mercado, mas a gente observa aqui, ó, sinais interessantes surgindo na Chilis, né? Desde que ela iniciou esse movimento corretivo, a gente vê aqui que o Awesome Oscillator vem apresentando aqui um contexto de barrinhas do seu histograma cada vez em nível ascendente, tá vendo? Se a gente ligar todas as mínimas do Awesome Oscillator, a gente vê que a gente tem uma linha ascendente, enquanto isso o preço foi só se projetando para baixo, na descendente, né? Vou colocar um gráfico de linha, a gente vê claramente que o preço foi só descendo a ladeira abaixo e o indicador se projetando para cima, então isso mostra para a gente que a gente está próximo de ver aí o fôlego dessa força vendedora se esgotando, né? Inclusive a gente tem aqui por esse indicador um sinal de compra muito próximo de ser dado, né? Faz tempo que a gente não tem um sinal de compra aqui no Awesome Oscillator, tá vendo? Na Chilis, no diário, ó. E a gente está muito próximo, talvez, se a gente tiver um contexto aqui de abertura de mercado interessante aí amanhã, a gente pode ver, então, amanhã um sinal de compra surgindo aqui na Chilis. A gente não tem sinal de compra, o último sinal de compra que foi dado foi lá em 15 de março, né? E quando esse sinal de compra veio, a Chilis se valorizou, vamos ver aqui. Ó, ela chegou a se valorizar lá naquele sinal 60%, né? Então vamos ver se por acaso o sinal se confirmar e também com um contexto positivo aí para o Bitcoin, para o mercado cripto na abertura da semana, a gente pode então ver a Chilis rompendo aquele topinho que eu citei e indo buscar aquele alvo lá de cima. A gente também vê aqui no índice de força relativa, ó, uma divergência de alta, né? Os fundos ascendentes, os topos também, ó, se a gente ligar os últimos topinhos aqui, ó, eles vêm se apresentando de forma ascendente, né, ó, divergindo da movimentação do preço. Então, é um contexto aqui que mostra para a gente que a Chilis pode, de fato, ir buscar níveis de preço mais acima, né? Caso a gente tenha, então, esse fôlego aí, esse rali de alívio no mercado cripto que a gente está aguardando, a gente tem que ficar ligado também lá no S&P, a gente tem uma corrente de relações, né? S&P com Bitcoin e Bitcoin com altcoins, então a gente tem que acompanhar aí todos os fatores relacionados a esses mercados para a gente ir projetando os nossos níveis aqui, mas o contexto de momento aqui nos traz uma expectativa de quem sabe ver um rali de alívio acontecendo aí nos próximos dias, tá? Vou fechar a análise pedindo para você que gostou do vídeo, não esquecer de deixar o like e se porventura você for novo e quiser continuar acompanhando análises realistas, sem oba-oba e sem fanatismo, cara, se inscreve aí para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus